Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e pra nós é o seguinte, quanto mais muvuca tem melhor, porque a gente sabe a energia que é importante passar pra todos vocês Guilherme Piaia, que é o nosso secretário de agricultura, abastecimento aqui no estado de São Paulo, você tá bom querido? Tô bom demais Carlão, sempre bom te encontrar, recarrega a gente, foi bom né? Rapaz do céu, isso aqui tá um espetáculo, qual o lugar no mundo que eu posso entrevistar o secretário, aí vem aqui, o Tirso tá aqui do meu lado Ô Tirso, você tá bom? Ô Carlão, que alegria né, estamos aqui com o Piaia e eu quero aqui agradecer a parceria do Piaia junto ao governador Tarciso onde que nós vamos visitar todas as propriedades rurais do estado de São Paulo, pra que a gente possa ratificar o cadastro ambiental rural pra que o produtor ratifique pra fazer o projeto que é o PRA, Programa de Regularização Rural e o Prada que são 600 mil hectares que nós temos de recuperar, e isso graças a essa parceria junto ao secretário, junto ao governador do estado pra que a gente possa levar conectividade em todas as propriedades rurais Ô Tirso, o Tirso falou e disse, escuta, o Tirso economizou um pouco o seu tempo, porque você tá trabalhando barbaridade né rapaz? Graças a Deus Carlão, entregando o resultado, cuidando da mulher e do homem do campo com a dignidade que eles merecem eles são a mola propulsora desse estado, a secretaria tá dinamizada, tá ágil e todas as semanas nós temos notícia boa é uma máquina de notícia boa, eu até falei pro governador, quando ele tiver triste, pode ligar pro secretário de agricultura que a gente dá a notícia boa Agora vem cá, fala aí notícia boa, eu gosto sempre de, esse caboclo ele cunhou uma expressão, eu gosto bom demais é o pré-sal caipira, já que nós estamos aqui num evento da Datagro, já falamos aí sobre a importância de energia renovável essa história do pré-sal caipira, explica pro povo lá, vai Nós temos em São Paulo mais de 5 milhões de hectares de cana Com 10% do potencial da produção de todas as usinas aqui de São Paulo, a gente pode zerar a importação do diesel O biometano, quando substitui o diesel, diminui em 90% os gases do efeito estufa Então esses mais de 5 milhões de hectares de cana, que a gente pode falar, em etanol de primeira geração de segunda geração, no SAF, no biogás, no biometano, é um verdadeiro pré-sal caipira E São Paulo tá apostando no etanol, tá apostando no setor da cana Nós vamos liderar o processo de transição energética no mundo E a gente tá melhorando o licenciamento ambiental, ajudando no crédito Vamos aprovar um projeto de lei na Assembleia, que vai zerar o IPVA de caminhões, ônibus movidos a hidrogênio, biogás e biometano E também de caos híbridos, onde a segunda fonte é o etanol Você acha que, vê, dá cuidado o menino deles? Não, é fantástico, e ele, inclusive, com a presidente da Frente Parlamentar da Agricultura que é a Carla Morlando, tá fazendo um trabalho fantástico nesse sentido pra incluir também um biogás, que nós podemos utilizar todo o processo de resíduo que nós temos na propriedade rural, do pequeno, do médio e do grande produtor Então vai ser realmente um sucesso com esse projeto que passará na Assembleia que é isentando o IPVA para que possa mudar a frota de caminhões Ó, mudando um pouquinho de assunto aqui, trazendo um assunto aqui pro nosso evento aproveitando os seis dois aqui Eu diria que isso aqui, sem medo de errar, é um divisor de águas na comunicação do agro com a sociedade, você não acha? Sem dúvida, nós temos feito isso e ajudando muito O Plino Nas Tardes tem feito um trabalho fantástico E você, como um grande comunicador, que leva essas comunicações à sociedade que precisa conhecer isso E esse é o trabalho Então, o secretário tá aqui, já foi várias vezes pro exterior levar realmente essas informações Estamos fazendo um trabalho agora sobre irrigação Ele esteve lá, lançou isso na AgriShow pra que nós possamos mostrar ao Urbano que nós não gastamos água Nós utilizamos a água pro bem e ainda conservamos a água Então, esse é o processo importante da união do Poder Executivo, Legislativo, Prefeituras, Câmaras Municipais e o Poder Privado, pra que a gente possa fazer essas grandes mudanças Você sabe o que eu falei, viu, Guilherme, agora há pouco já Aqui é o seguinte, um assunto emenda no outro, viu Eu falei com o Luiz Roberto Barcelos que é líder, presidente do RENAI que é a Rede Nacional de Agricultura Enrigada Agricultura Enrigada é um pilar importantíssimo pra gente sair de onde a gente tá hoje onde a gente precisa tá, como dizia sempre o orgulhoso o nosso saudoso Alisson Paulinelli É, irrigação é prosperidade, segurança de produção São Paulo tem 5,8% da área irrigada o mundo tem 20% nós estamos muito abaixo da média mundial e veja bem, as áreas onde a seca mais atinge São Paulo que é a região oeste e noroeste de São Paulo é onde tem recursos hídricos abundantes Tietê, Agua Pei, Peixe, Paraná, Paraná-Palema então não faz sentido momentos como esse, onde a estiagem tá prejudicando muito o produtor rural nós não termos irrigação que vai elevar muita prosperidade melhorar a produção agrícola e com sustentabilidade do estado de São Paulo e no final do dia, melhorar a produção agrícola sustentabilidade, tudo isso acaba refletindo na cidade porque com um alimento de maior qualidade e ainda mais barato sem dúvida e um fator mais importante segurança alimentar porque você produzindo naquele local você não precisa de logística pra levar a própria prefeitura a própria região pode consumir com valor menor nós somos irrigantes nós temos 3 safas por ano na mesma área isso é espetacular isso é algo realmente evolutivo sem mexer no meio ambiente preservando o meio ambiente demonstrando a sustentabilidade que a nossa matriz energética representa 47% renovável o mundo é 13 não é isso mesmo, secretário? então nós estamos fazendo o nosso papel e precisamos muito de vocês profissionais da comunicação pra levar isso à nossa sociedade pra mostrar a verdade do agro-brasileiro pro mundo pois é, gente falando em verdade do agro-brasileiro eu queria lembrar vocês o seguinte que o programa Fala Carlão do dia 8 de novembro até o dia 24 de novembro vai estar no Azerbaijão na cidade de Baku onde vai ser realizada a COP29 esse tema da segurança alimentar o tema de de transição energética tudo isso pra tudo isso nós estamos de olho nisso viu, secretário? estaremos lá também mostrando as verdades do agro-brasileiro que é o mais sustentável que mais preserva no mundo aqui em São Paulo o tema sustentabilidade está muito forte menor índice de esbatamento da Mata Atlântica mais CARs validados que o Brasil inteiro em conjunto estamos financiando energia fotovoltaica biodigestores integração lavoura pecuária floresce e recuperação de pastagens degradadas pelo FEAP que é o fundo de expansão do agronegócio paulista com juros subsidiados dois anos de carência para pagar então o nosso agro está cada vez mais sustentável show de bola é o seguinte estão requisitando a presença de vocês lá esses caboclo eu estou monopolizando aqui e é o seguinte eu queria agradecer e lembrar o seguinte esses caboclo fez um lançamento esses dias vai ter feicorte é isso? vai ter feicorte depois de 10 anos da feira desativada quando eu falei em reativar falaram que eu era louco e aí a gente tomou essa atitude teve essa coragem o lançamento imprudente não coube o lançamento ficou gente para fora do jantar e os estandes já estão esgotando então é um legado para o estado de São Paulo para o nosso setor da pecuária uma feira que vai trazer prosperidade tecnologia inovação vai mostrar a conta do boi para o pecuarista qual é o custo de cada quilo de carne produzida e é isso que a gente está precisando para alavancar esse setor importantíssimo São Paulo é um dos maiores exportadores de proteína do mundo maravilha que dia vai ser mesmo a data? em novembro 19 a 23 em presidente prudente mas o PIE está escondendo é que na realidade no estado de São Paulo uma das maiores feiras água pecuária que existiu no nosso estado era presidente prudente e ele está indo resgatar com a feicorte a importância desse processo a importância da carcaça dos nossos animais para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais parabéns vai ser um sucesso já foi um sucesso no lançamento maravilha obrigado viu gente é isso aí obrigado viu Guilherme show de bola fala carlão na prateleira de cima do agro brasileiro vamos que vai tá